Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, confira no vídeo de hoje, 10 curiosidades sobre o ator Tom Holland, o Homem-Aranha. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Bom, Thomas Stanley Holland nasceu em 1º de junho de 1996, tendo atualmente 25 anos de idade. Ele é de Kingston Upton Thames, no Reino Unido, tem 1 metro e 73 de altura e o seu signo é gêmeos. Falando em gêmeos, Tom Holland é irmão dos gêmeos, Harry e Sam, que também são atores, e do Patty Holland. Inclusive, o seu irmão mais novo, o Harry, chegou a fazer uma patuação especial em Homem-Aranha 3, porém, infelizmente, ela foi cortada da versão final. Quando criança, Tom Holland era viciado em uma música da Janet Jackson, dançando ela toda hora, até que a sua mãe notou que ele tinha um dom pra dança, o dom pra esse mundo artístico, matriculou ele em aulas de dança e pouco tempo depois, ele foi descoberto por um agente de talentos. E esse agente conseguiu pra ele o papel de Billy Elliot em uma peça e foi aí que ele começou a ficar um pouco conhecido. Ele fez a sua estreia nos cinemas em 2012, no filme O Impossível, lá com William McGregor e com a Naomi Watts. Sim, aquele garotinho de O Impossível é o Tom Holland mais novo, Tom Holland, quando tinha 15 anos de idade. E com esse filme, ele começou a ficar ainda mais famoso, mais reconhecido, começou a ter fãs e criou um Twitter, comprando um telefone só pra trocar mensagem e falar com seus fãs, cara, esse cara é fera. Em 2015, ele fez o filme No Coração do Mar, junto com Thomas Shelby e com o Thor, ficando, novamente, ainda mais conhecido. Um detalhe é que, nesse período, a sua mãe o matriculou em uma aula de carpintaria pra que ele tivesse um plano B, caso a sua carreira de ator não desse certo. Bom, nesse mesmo ano de 2015, ele foi anunciado como Homem-Aranha na Marvel, como Homem-Aranha no MCU, substituindo o Andrew Gafford e, né, o resto é história. Por ser do Reino Unido, Tom Holland tem um sotaque britânico e um sotaque muito forte. E pra perder esse sotaque, pra interpretar um adolescente que, desde sempre, morou em Nova Iorque, a Marvel matriculou o Tom Holland em uma escola no Brooklyn só pra ele aprender o sotaque novo-iorquino, pra assim conseguir interpretar o Peter Parker. Tom Holland contou que chegou a contar pra uma colega de classe que ele seria o próximo Homem-Aranha nos cinemas. Ela não acreditou, riu da cara dele e, pouco tempo depois, viu o rosto dele como Homem-Aranha em todo lugar. Que doideira, né? Muitas pessoas não sabem, mas quando criança, o Tom Holland foi diagnosticado com dislexia, o que fazia ter sérios problemas com a atenção. Por isso que ele direto é sempre distraído nas entrevistas, nas conversas e, claro, da spoiler de montão. Às vezes é proposital, mas na maioria das vezes, pelo menos no início, realmente era sem querer. Mas, aparentemente, ele aprendeu a não dar spoiler, porque, até agora, ele não deu nenhum spoiler de Homem-Aranha 3 sem volta para casa, muito menos envolvendo o Tobey e o Andrew, guardando essa surpresa, esse surto coletivo pros cinemas. Então, cara, muito obrigado, Tom Holland. Atualmente, o Tom Holland está namorando a Zendaya, como todo mundo já sabe. O cara realmente está apaixonado, formando, assim, o casal mais fofo de Hollywood atualmente. Porém, antigamente, nos seus primeiros anos da Marvel, ele tinha um crush em outra atriz, também na Marvel, que foi a Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate, a banda Maximoff. Tom Holland contou que a Lizzie sempre foi um amor com ele, muito gentil, muito gente boa, e que ele, consequentemente, acabou tendo um crush nela. Claro, ele já superou e tal, porque, como eu disse, o cara está apaixonado pela Zendaya, porém, que deseja trabalhar com a Lizzie novamente na Marvel. Quem sabe isso não acontece lá em Doutor Estranho 2. Falando na Zendaya, durante a mega promoção de Donna, ela e o ator Timothee Alame ficaram bem próximos, ficaram bem íntimos e, com isso, surgiram alguns rumores, alguns boatos de que o Tom Holland estava com o ódio do Timothee Alame e não gostava nem um pouco dele, afinal, ele estava com a namorada do próprio Tom Holland. Mas tudo isso é rumor, é boato, é fake news. Tom Holland e Timothee Alame são amigos na vida real e não tem nenhuma briga entre eles, principalmente envolvendo a Zendaya. Além disso, o Tom Holland disse recentemente que adoraria ver o Timothee Alame interpretando o Harry Osborn nos próximos filmes do Homem-Aranha, na próxima trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland. E aí, e vocês, o que acham dessa ideia? Mesmo sendo atualmente, literalmente, o Homem-Aranha nos cinemas, Tom Holland contou que tem medo, medo não, melhor, pavor de aranhas na vida real, mas que, mesmo assim, tem uma tatuagem de uma aranha no seu pé, claro, em homenagem ao Peter Parker, em homenagem ao Homem-Aranha. Além disso, ele também contou que não depila a perna, mas calma, não é falta de higiene, porque ele simplesmente é abençoado e não tem nenhum pelo na perna. Bom, após Homem-Aranha 3 sem volta para casa, o seu próximo filme é um short de fora do mapa, filme junto com Mark Wahlberg, onde ele vai interpretar o Nathan Drake, que lança em fevereiro de 2022 nos cinemas, que ele, na verdade, gravou antes mesmo de gravar Homem-Aranha 3. Ele também vai ser o Fred Astor em uma cinebiografia. Nas últimas semanas, Tom Holland chegou a comentar que estaria considerando, pensando em parar de atuar e largar sua carreira em Hollywood para virar carpinteiro em uma fazenda. Sim, pois é, parece estranho, mas ele realmente disse isso. Porém, eu acho que isso não vai rolar tão cedo, porque o Tom Holland já foi confirmado em uma nova trilogia do Homem-Aranha se passando no MCU em Homem-Aranha 4, 5 e 6. Fora, claro, as passações especiais em outros filmes também tem um short de 2 e um short de 3 e tal. Então relaxa, ele pode até se aposentar um dia, eu acho que realmente vai acontecer, mas nos próximos anos vai ter uma do Tom Holland dos cinemas pra você assistir. Ó, eu já vi Homem-Aranha 3 sem volta para casa, tô fazendo uma série de vídeos, confere aqui no card ou no link aqui na descrição, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o like com o joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho, e se liga só, semana que vem vai ter um outro vídeo como esse aqui sobre o Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha, e fique ligado pra você não poder perder, beleza? Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!